Você conhece o Buzzer? Um aplicativo de viagens que gerou muita polêmica. Viagem intermunicipal e interestadual com ônibus fretado, com um preço mais em conta do que as que saem dos terminais rodoviários. Mas então, como é que funciona viajar por esse aplicativo? Como que é a viagem? E o mais importante, é confiável e seguro? Vamos descobrir! E aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal O Viajante Lucas Zera aqui na área. Bom, eu estou aqui no Terminal Turístico JK. Para quem não sabe, o Terminal JK aqui em Belo Horizonte é para os turismos, é que sai para o Brás, para a Goiânia, para fazer compras geralmente. E para onde nós vamos? Vamos para São Paulo. Só que vamos fazer de uma forma diferente, não vamos nem de útil e não vamos nem de comida. Não sei se todo mundo conhece, mas tem um aplicativo chamado Buzzer, que lançou há pouco tempo. E nós vamos experimentar, vamos ver como que é esse serviço. Como é novo assim, muita polêmica, muita gente não sabe como é que funciona, como é que é. Então, eu vou tentar. Vamos ter sorte para não ser parado, como que eu posso dizer. Vamos torcer para não ser parado, porque as últimas viagens do Buzzer que eu vi pela televisão, que falou lá, foram parados pelo DR ou algo do tipo. Aí já viu, né? Nosso ônibus está marcado para sair às 9h30, quer dizer, às 10h da noite. Pagamos no leito cama, como toda pessoa que se inscrever e fazer a primeira viagem sai por 50% de desconto. Então, mais aí para frente do vídeo eu vou colocar o relatório, como que foi, quanto que foi a passagem. E estamos aqui esperando. Não faça a mínima ideia de que carro que pode vir, né? Porque geralmente é turismo, carro fretado, mas não faça a mínima ideia. Eu tenho um leve palpite de ser um carro da Horizonte Turismo, eu acho, não sei. Mas estamos aqui. Eu não vou mostrar o terminal, porque, gente, aqui, sinônimo de perigoso, é foda. Então, vamos aguardar nosso carro chegar aí. Ué, será que é aquele dali? Porque aquele carro ali é leito cama, ex-Garcia. Mas também pode ser um dos ônibus do Braz também, né? Porque esse horário é o horário que ele chega. Vamos, vamos, vamos esperar. É, pessoal, estou achando que é ele mesmo. Vamos viajar no ex-Garcia, leito cama. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Ai, meu Deus, cara. Obrigado, viu? Obrigado. Pessoal, olha isso. Que show. Nossa, a patrona vai ser essa aqui. Que maravilha. Que maravilha. Pessoal, tem o banheiro limpinho. Tem um lugar pra você colocar na sacolinha. Agora, vamos ver. Tem a manta. Vamos ver como que é a chuva está acendendo aqui. Vamos ver como que é a reclinação. É, praticamente uma cama. Gente, eu estou bobo. Sério mesmo. Muito bobo. Pessoal, já arrumamos nosso cantinho aqui já. Nosso lanche, que é meu. Eu trouxe, tá bom? Esse aqui foi fornecido pela empresa. Esse aqui também é meu. Um que eu trouxe. E temos a tomada padrão. A água é lá na frente, né? E tem o frigobar que fica lá na frente. Vamos ver se tem água, né? Gente, muito show. E aí, pessoal, são nove e quarenta. Vou botar pouco aí. E eu estou com aquela mesma sensação de quando eu viajei na Levare. Bom, pessoal, não vai dar para gravar, tipo, lá saindo, assim. Porque o insufilme atrapalha um pouco. Então... É, o ar-condicionado. Tá ótimo. Impressionado. Sério. Pessoal, vamos ver se a tomada está funcionando. Tentando aqui todo do jeito. E sim, o tomada está funcionando normalmente. Agora, vamos aproveitar a viagem do ex-Garcia. E aí, o tomada está funcionando. Vamos lá, a Arte de São Paulo. Saímos de Belo Horizonte às 22 horas, no ônibus da Cometinha, aquela famosa por ter vários carros históricos da aviação Cometa. Estamos a bordo de um Irizar Centro de 2006-390, Scania K380. Esse carro pertenceu à aviação Garcia, o 7004, um dos leitos-cama da empresa. Lembrando que ele foi reconfigurado, antigamente ele tinha três fileiras individuais. Agora, ele possui 18 poltronas leito-cama, todas com tomada para carregar o celular, manta e também tem água, só que fica lá na frente. Então, como é que funciona o buze? Vamos supor que você queira viajar de Belo Horizonte para São Paulo. No dia que você quer ir, tem vários horários. 21h30 executivo, 22h leito-cama e 22h31 leito. Basta apenas você clicar em Reservar, preencher seus dados, realizar o pagamento e pronto. Não é possível escolher a poltrona na hora da compra, só na hora do embarque. Quem chegar primeiro, escolhe a poltrona de sua preferência. Na hora do embarque, é só apresentar o do seu documento com foto para o motorista e embarcar. O valor da passagem no leito-cama gira em torno de R$149,90. Como foi minha primeira viagem, eu paguei R$74,95. Mas lembre-se, apenas os cadastrados até dia 1º do 1º terão direito à promoção da primeira viagem com 50% de desconto. Mas e se no dia que você quer viajar, não tenha nenhum horário? Simples, basta você criar um grupo. Escolhendo o local de embarque, o destino, a data e o horário, efeito horário ou pagamento e pronto. Mas para a sua viagem acontecer, ela tem que estar com uma porcentagem, para que seja confirmada. É a mesma coisa de que um frete de turismo. Se não tiver a quantidade de passageiros para pagar o frete, a viagem não acontece. Mas fique tranquilo, caso a viagem não aconteça e você já fez o pagamento, o valor será reembolsado. Agora, se você vai escolher um horário e já estiver com o selo confirmado, fique tranquilo, a viagem vai acontecer. Vamos fazer duas paradas para lanche, no grau de Oliveira e no Bela Vista, de 20 minutos. A distância gira em torno de 586 km e a duração da viagem gira em torno de 8 horas. A viagem foi bem tranquila, o motorista fez a apresentação e a poltrona é bem confortável. Se vale a pena viajar pelo Buse? Sim, está super aprovado. Para mais informações, acesse www.buse.com.br Deixe aí nos comentários qual a sua opinião sobre esse serviço. Bom pessoal, chegamos aqui a nossa parada de 20 minutos aqui no grau de Oliveira. Vamos ver se é o nosso carrão Scania. Bom pessoal, avaliação do na última parada, que eu acho que deve ser em Bela Vista ou lá em Cama do Caio. E é o que eu tenho a dizer, né? Não, melhor deixar a avaliação mais pra frente. Não, não, melhor deixar a avaliação mais pra frente. Não, não, melhor deixar a avaliação mais pra frente. Bom pessoal, parada de 20 minutos aqui no Bela Vista. E aqui é a nossa última parada antes de chegar em São Paulo. E bom, o que que eu tenho a dizer? Pessoal, está super aprovado. A viagem foi bem tranquila, nós saímos de Belo Horizonte às 22 horas, o motorista é bem educado, fez a apresentação, a tomada estava funcionando, a poltrona estava muito boa, o ar condicionado também está bom. E tipo assim, o carro é leito cama, eu não tenho nada a reclamar, entendeu? E pelo preço que eu paguei, que foi 70 reais, um leito cama pra São Paulo, geralmente na Cometa está na faixa de 200 e pouco. Agora, pelo buzzer, tipo assim, eu paguei 70 porque era promoção, quer dizer, promoção não. Como era minha primeira viagem pelo aplicativo, você tem 50% de desconto. Mas aí, na real mesmo, o valor foi esse que vocês viram aí na introdução. Mas, gente, eu recomendo muito, pessoal, vocês viajarem de buzzer, é uma iniciativa muito legal, entendeu? Na minha opinião, vai dar certo esse aplicativo. Não está disponível para todas as linhas imagináveis, mas para algumas principais saindo de Belo Horizonte, como Belo Horizonte Rio, Belo Horizonte São Paulo, São Paulo Ribeirão Preto, entendeu? E é isso. Bom, então ficamos aqui com o nosso leito cama ex-Garcia, que incrível, simplesmente incrível. Sabe aquele momento que você está deitado e o ônibus para assim, chega na parada e você não quer levantar e está bem confortável? Pois é, esse carro aqui dá aquela sensação muito boa. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.